CAPÍTULO 460 – CRISTAL DO CAOS Autor, Caleb Piccoli Camargo Em uma rápida troca de olhares, ambos reviram todas as memórias recentes um do outro, entendendo o que havia acontecido, afinal a conexão entre suas almas era realmente poderosa, capaz de conectar o âmago daqueles dentro dela. Hehe! Hehe! Parabéns, Li Shang disse com um sorriso, deixando claro seu orgulho por sua esposa. Xiyun sorriu de volta e segurou a mão de seu amado. Eu que o diga! Sério, você nunca para de me surpreender, Xiyun encostou sua cabeça no ombro de Li Shang, uma ação simples, mas que demonstrava seu carinho e amor por ele. O jovem abraçou sua esposa e acariciou o rosto dela. Cof! 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 Shailaulia tossiu para chamar a atenção dos dois que não puderam deixar de soltar uma pequena risada. B. Bom, vocês dois pularam os desafios, Xiyun já recebeu os prêmios Falta Li Shang, Shailaulia. Ela moveu suas mãos e alguns objetos flutuarão à frente dele. Bom, como você acabou conquistado o pergaminho da criação da lei temporal, seria ridículo eu deixar para você aquela técnica como prêmio, sendo assim, estou lhe dando algo de mesmo valor, mas diferente, Shailaulia. A frente de Li Shang uma capa, igual a de Xiyun, flutuava. Porém, ela era de uma cor diferente, cinza claro. Esta é a capa do tempo, eu usava ela quando ia em combates de grande escala. Ele ajuda a canalizar mais rapidamente a energia temporal bem como ajuda a aumentar o foco, já que você consegue usar a conjuração silenciosa. Acredito que isto deva dobrar novamente sua velocidade de conjuração, Shailaulia. Li Shang obviamente estava feliz. Você também tinha quatro desafios à sua frente, sendo assim, lhe darei mais três objetos, este é o terceiro. Shailaulia Dessa vez havia um tipo frasco de jade branco, ele era tão fino que era possível ver perfeitamente o que havia dentro, mas Li Shang sentia uma defesa imensa vindo do material. Dentro havia uma pequena árvore, do tamanho da palma de um adulto, era como um bonsai. Esta é uma muda de uma planta rara, bom, bem rara. Ela é conhecida como a árvore divina do reino anão, Shailaulia. Reino anão Li Shang Existem várias raças além dos elfos. Cada um com suas especialidades. Os anões são conhecidos por sua proeza imensa no dao da forja e para eles, nada é mais importante que bons materiais e boas armas. Sendo assim, esta árvore é bem especial, suas folhas são feitas de um material extremamente maleável e resistente, capaz de fazer armaduras excepcionais, seus galhos são tão resistentes quanto os metais, suas raízes podem criar chicotes que conseguem rasgar o espaço, sua seiva é tão quente que poderia ser usada para derreter ouro celestial, Shailaulia. Dessa vez, Li Shang realmente deixou seu queixo cair. Essa árvore só é acessível para o mais alto nível do Império Anão, todavia, eu consegui esta muda em um serviço que fiz quando era parte da Guilda de Aventureiros, Shailaulia. A Guilda de Aventureiros tem uma filial em cada galáxia, a maioria acaba achando que ela é única em sua galáxia, mas existe uma central, uma sede. Ela é a Guilda de Aventureiros do Reino Mortal, bem como as demais organizações são apenas filiais das principais em cada dao. Alquimia, forja, formações, domadores e caminho marcial, cada um tem seu próprio planeta de classe SSS, com algumas milhares de pessoas no dao das leis e centenas acima disso, Shailaulia. Os olhos de Li Shang brilharam. Nem pense em ir lá antes de atingir o dao do Supremo Santo. Apesar de ser um local com uma segurança poderosa, lá é repleto de pessoas loucas, alguns cientistas poderiam querer lhe raptar para estudar e dissecar seu corpo para entender o talento que você tem, Shailaulia. É tão perigoso assim. Li Shang Bom, todos os lugares têm seu lado sombrio. Afinal até o maior dos santos quando exposto à luz produz uma sombra, Shailaulia. Realmente, Li Shang De qualquer forma, vamos continuar. O terceiro item é um cristal do caos, eu consegui quando era bem jovem. Ela moveu suas mãos e uma rocha disforme e cristalina levitou até Li Shang. Ele a pegou em suas mãos e rapidamente sentiu um grande poder entrando em seu corpo, mas foi tão grande que quase queimou suas mãos, forçando ele a controlar o cristal com seu sentido divino para retirar o contato com seu corpo. Cuidado! Ha 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 ha! Você vai acabar morrendo, Shailaulia! O que é isso? Eu senti um poder colossal dentro disto, Li Shang. Você já deve saber dos fluxos energéticos, certo? Shailaulia! Hein? Li Shang! Bom, todo rio tem uma fonte, todo fluxo nasce em um lugar, a nascente de todos os fluxos, de todas as energias, nasce no firmamento da criação. Bom, ninguém além daqueles com os títulos divinos são capazes de ir lá ou sabem onde é. De qualquer forma, quanto mais próximo da fonte, mais fortes são os fluxos, é por isso que planetas, galáxias ou o quer que seja que estão próximos a isto acabam sendo abençoados, Shailaulia. Existe planetas perto das nascentes. Li Shang estava surpreso, afinal pensava que por ser capaz de ir até o firmamento da criação de qualquer canto da existência não haveria um local específico onde estivesse este firmamento. Não? Existe as nascentes filhas, as quais ligam os reinos dimensionais ao firmamento da criação, Shailaulia. Li Shang e X e Yun tinham olhares pensativos. Imagine que os fluxos energéticos que nascem no firmamento são oceanos imensos e infinitos, em alguns pontos destes oceanos existem ramificações deles, como rios, que vão em diversas direções. Ou seja, existe um fluxo principal em cada reino dimensional, um fluxo para cada tipo de energia, Shailaulia. Oh! Entendo. Li Shang não sabia disso, ele havia esquecido de perguntar a Seiryu e Gawiao sobre este assunto após eles recuperarem todas as suas memórias, mas não era de muita valia para ele naquele momento. De qualquer forma, este cristal do caos foi criado após um planeta rochoso ficar muito próximo do fluxo energético da energia do caos do reino mortal, sendo assim, aí dentro tem muita energia do caos, acredito que se fosse explodir, conseguiria varrer um sistema solar inteiro, sendo assim, tenha cuidado, tocar diretamente pode ser perigoso. A energia do caos é conhecida por ser extremamente violenta, Shailaulia. Li Shang então dividiu sua consciência, entre o mundo material e sua dimensão espiritual. Gawiao, ela falou sobre a energia do caos, você controlava ela em sua vida passada. Li Shang. Sim. Eu controlava algumas energias, Gawiao. Algumas. Li Shang. É normal garoto, apesar de nós termos nossa maior força baseada em um elemento ou energia específica, nós éramos deuses. Podíamos controlar algumas energias, Seiryu. Essa informação veio com a liberação da totalidade de suas memórias. Afinal, no começo as informações eram nubladas e sem nexo, sendo assim, algumas coisas poderiam ter sido ditas de forma errada ou equivocada. Eu controlava a energia em, a energia do caos e mais algumas outras, Gawiao. Isso é por você ser um deus dragão do caos. Li Shang. Sim. Meu corpo se adapta muito bem à energia do caos, Gawiao. HM. E se você absorver o cristal do caos, o que aconteceria? Li Shang. Difícil dizer. Acredito que seria mais fácil você absorver ela, Gawiao. Mas ela quase me matou. A dor era imensa quando toquei no cristal, Li Shang. Por isso é chamada de energia do caos, disse Gawiao debochando. Seiryu Hill e Xiong Lin também, afinal agora os dois estavam em suas formas originais, que mais pareciam adolescentes, Gawiao tinha uma cara de valentão e briguento, já Seiryu tinha um olhar calmo, mas se prestasse bem atenção, dentro de seus olhos era possível sentir um poder que não deveria ser acordado. O quarto item é chamado de cristal espiritual, é a mesma coisa que o cristal do caos, mas da energia espiritual, Shailaurya. Entendi. Estes não eram os prêmios reais, certo? Li Shang. Ha ha ha. Perspicaz, Shailaurya. O que você quer dizer amor? XI I. Ela percebeu quem Gawiao e Seiryu eram, bem como os elementos que regiam as suas forças e me deu dois itens poderosos para que eu possa usar as heranças deles de forma real, afinal até agora meus poderes são baseados em energia Yin-Yang, que não são predominantes em minhas heranças. Além disso, meu cultivo nestas duas energias atingiu um gargalo que eu não consigo quebrar, o mesmo para a energia primal, o que me falta é poder, preciso estar no dao do supremo santo para que meu cultivo volte a melhorar nestas duas energias, até lá seria proveitoso aprender novas, como a energia temporal, espiritual e do caos, Li Shang. Oh. Entendo, XI I.